Música Meu amor que tu queres saber Qual a razão de ti meu passe ter Porque motivo meu brinco de ti Oh vem escutar-me aqui Não é medo meu bem, fala o que? Eu já te digo qual a razão Pois se eu tenho paixão por você Tô sempre fora na melhor ocasião Tens um pai que é de temer O que me faz sofrer perder o santo até Tens um pai que é de temer O que me faz sofrer perder o santo até Pois tu já sabes como é Ele descobre que eu vou lá Tenho mesmo que fugir Pois não dou para ocupar Tua mãe, ai Jesus, não sei mais E de dizer meu amor de seus pais Tu tens por mãe uma velha feroz Que do inferno caiu entre nós É perverso, é cruel, é um azar E não me dá uma folga sequer Coisa pior não se pode encontrar É obra-prima, mas é só dulce ver Quando em noite de luar do for em formosa Ao fundo do jardim Quando em noite de luar do for em formosa Ao fundo do jardim Vê se te lembras de mim Quando pulava o seu quintal Que ficaria frio e sério E se eu faleço por tal Teus maninhos me pedem custões Sujo me arrompe, me arranca os potões Mas tu não sabes que é natural E eu bem sei que não é por mais Mas não foco a despesa demais Cair no mangue é me dar minha flor Trio alma nova e tu fica sem paz Saúde e ficha, te desejo meu amor Saúde e ficha, te desejo meu amor